João, capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 1 No livro de Isaías, encontramos a parábola da vinha mar. Com a finalidade de ser ouvido, o profeta entoou um cântico. Possivelmente, as palavras do Senhor seriam rejeitadas pela força da repreensão. O acúmulo de bens, a avareza, a embriaguez, a apostasia, o orgulho, o abandono da lei e desprezo pela palavra de Deus, havia maculado de forma vergonhosa o chamamento pelo qual Deus fizera da casa de Israel a vinha do Senhor dos Exércitos e dos filhos de Judá, a planta dileta do Senhor. Isaías, capítulo 5, versículo 7 Como uvas amargas, intragáveis ao paladar, eles colheriam o resultado de seu afastamento de Deus. Apesar de todo o cuidado do amado agricultor, o solo infértil do coração tornou-se em deserto e lugar de trevas e angústia. Isaías, capítulo 5, versículo 30 Jesus, então, se apresenta como a videira verdadeira. Onde Israel falhou, Cristo venceu. As advertências de Isaías compunham o corpo escriturístico de profecias dadas à nação eleita a fim de despertar-lhe a mente para o entendimento do plano da redenção. Como a geração de Isaías, assim foi a geração que rejeitou o Messias. Não compreendiam a essência da lei de Deus e do caráter divino. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Permanecer na videira significa dela extrair o que seja essencial para a vida a fim de que deis muito fruto. Significa ser nutrido pelo Espírito Santo a fim de manifestar na vida o amor de Cristo. É nosso dever, cristão, apresentar a verdade ao mundo de forma clara e honesta. Devemos, porém, ser guiados pelo Espírito da verdade a fim de que nosso testemunho seja eficaz e apresente o devido fruto. Amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23 Com que facilidade a maioria se autodenomina cristã hoje? Ser cristão foi resumido à mediocridade do uso de um crucifixo ou de frases de efeito em camisas e redes sociais. Creio que ainda existem muitas pessoas sinceras nesse meio e que o Espírito Santo as está chamando a fim de que sejam enxertadas em Cristo Jesus. E ao deparar-se com as verdades libertadoras da palavra de Deus e o testemunho dos fiéis atalaias do Senhor que não pouparam a própria vida para preservar a autoridade das Escrituras trocarão os prazeres e vaidades deste mundo pela amizade com Cristo pois agora não tem desculpa do seu pecado. Amados, se temos um chamado a cumprir, este se chama amar. O mandamento de Cristo aponta para o fiel cumprimento dos mandamentos de seu Pai por meio de seu Espírito. Jesus colocou os mandamentos e o amor na mesma base. O próprio João, em sua primeira epístola, reforçou esta verdade. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós em que nos deu do seu Espírito. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, versículos 12, 13 e 16 Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3 Não há prejuízo em guardar a lei de Deus. Pelo contrário, somos atraídos para Deus, convencidos da malignidade do pecado e da nossa necessidade de um Salvador pessoal. Ódio e perseguição não fazem parte do discurso brando da maioria dos púlpitos cristãos. A consciência das massas tem recebido um sonífero religioso e não um sonido de alerta. O genuíno amor, meus irmãos, suscita a ira do mundo. Cristo mesmo nos advertiu. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. Paulo também escreveu. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 A morte de Cristo e de seus mártires são provas irrefutáveis de que a inimizade que foi estabelecida no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15 Continuará manifestando seus resultados até o retorno de Cristo. E a nossa única esperança está em permanecer em Cristo através do Espírito Santo enviado a nós da parte do Pai que nos tem guiado a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13 Precisamos pedir pelo Espírito Santo Necessitamos mais do Espírito do que o corpo do alimento Só assim faremos o que Cristo nos manda fazer não com obras de caridade que suavizam a consciência endurecida mas tendo a mente de Cristo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 que é o seu Espírito guiando nossos pensamentos palavras e ações Só conseguiremos amar aos outros como Cristo nos amou quando formos selados e confirmados no amor que tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor estes três porém, o maior destes é o amor 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 Porque só precisaremos da fé e da esperança até que Cristo volte mas o amor desse desfrutaremos eternamente pois Deus é amor 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8 Vigiemos e oremos Bom dia, amigos do amado Jesus Rosana Garcia Barros Vitória 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 vitória